Fala galerinha, Vida na Gringa na área Galera, quem aí tem curiosidade de saber Quanto custa a gasolina aqui na América? Você tem? Irei contar tudo pra vocês, quanto que custa Como funciona, se tem frentista ou não Se é a litro ou a galão Irei contar tudo agora pra vocês Galera, e não se esqueça, claro De ir lá no meu canal, se inscrever no meu canal Acionar o sininho pra receber a notificação E também me seguir lá no Instagram Que é Vida na Gringa Galera, aqui nos Estados Unidos A gasolina funciona dessa forma Você paga a galão Um galão tem 3 litros e meio Um galão, ou seja, você paga Que nem agora a gasolina tá aqui 2,98 a comum 2,98 a comum 3,23 A especial E a super E a super Tá 3,47 No meu caso, o meu carro Eu só coloco o super Porque A fábrica O fabricante Conselho a botar a super Então eu só abasteço o super No meu carro Que é o meu Volvo Eu vou abastecer agora pra vocês verem Já abri Abri aqui Eu vou aqui, ó Olha aí galera, ó Tá 3,47 3,23 A especial A super 3,47 A normal 2,89 Com isso Tudo O imposto Já é incluso, tá Você não paga separado O imposto já tá tudo Ah, junto E também Você paga a galão Você não paga a letra Eu vou colocar aqui Botar o meu cartão aqui Botar o meu cartão aqui Pra vocês verem Claro que eu não vou mostrar Minha senha, né Então eu vou mudar aqui O Pra minha Minha cara aqui, né Pro meu rosto Vou colocar a senha Errei Ah, vamos colocar de novo o cartão Digitar a senha Dois mil anos depois Um ano depois Olha lá Vamos colocar a senha Digitei a senha Tirar o meu cartão Vou mudar aqui pra vocês verem Agora galera Vou escolher Qual tipo de gasolina Que eu quero Regular, especial Ou super No meu caso Eu uso a super Então eu venho aqui Ah, tá perguntando Se eu quero o recibo Não, eu não quero o recibo Não, ok Agora tá pedindo pra mim Retirar aqui o coiso Então você é o frentista Galera, ó Pode ver, ó Você é o frentista Eu coloco aqui Aí que eu faço Eu venho aqui Escolho a gasolina Que eu quero Eu quero A de 3,47 Que é a super mais Aí você vem aqui No caso, né galera Você vem aqui E deixa aí Agora tá abastecendo Você Aí ó Pode ver, ó Tá abastecendo Tô abastecendo no meu carro Praticamente Você é o frentista Não tem frentista Tá, então você vem Entendo no meu caso Eu vou encher o meu tanque, né O meu carro Então tá lá Tá abastecendo lá Sozinho Quando der O tanque Tem um dispositivo lá Que desativa, né O gatilho lá Ela para de De mandar gasolina Pro tanque No caso Então galera É isso aí, ó Praticamente é isso aqui, ó Ó Galera aqui, ó Todo mundo, ó Praticamente sozinho, ó Meu carro tá aqui, ó Tô abastecendo aqui, ó Esperar encher Esperar encher Galera E o legal aqui É assim, ó Você paga por galão, né Você paga por galão A gasolina Então acontece Ó Eu enchi meu tanque agora, ó Enchi meu tanque Quanto que deu? Quarenta dólares Mas eu já tinha Eu tinha meio tanque, né No caso não tava vazio, vazio Não tava vazio, vazio Então Quarenta dólares Pra encher o meu tanque Isso Deu onze galões E setenta e oito Galera Um exemplo Se você quer pagar dinheiro Você vai lá na conveniência Lá dentro Lá Fala pro cara Ah O meu carro tá na bomba um Eu quero Cinquenta dólares Aí ele põe lá no sistema, né Quando dá o cinquenta dólares A bomba para sozinha Tá Você não tem A preocupação Ah, vai passar o valor Não Não vai passar o valor É cinquenta dólares A bomba para automaticamente Sozinha no cinquenta dólares Galera E é bem É bem básico É simples, sabe Você é o frentista Você vem Você bota o valor Que você quer no seu carro Sozinho Não pergunta nada pra ninguém Se você for pagar no cartão Só para na bomba Aí quando você passa o cartão Aprovou Enche o tanque E vai ser feliz E galera O preço de gasolina Varia muito de estado pra estado Tá Que nem a Em New Hampshire Eu tinha visto Que a gasolina Tava quase três dólares Entendeu Então assim Varia muito Pra estado pra estado E com a nova administração O valor da gasolina subiu O gasolina tá muito caro Aqui nos Estados Unidos Não tá barato Entendeu galera E eu vou mostrar um pouquinho Do valor aqui Na tabela Pra vocês verem Olha galera Pra vocês verem na tabela Olha 2,89 Tanto faz Em dinheiro Ou no cartão Tá Olha o preço do diesel 3,9 O preço do diesel Aqui nos Estados Unidos Mostrei um pouquinho De quanto que custa gasolina Como funciona Se tem frentista Ou não Então você é o frentista É lógico que alguns Portos de gasolina Tem frentista Galera Tem sim Mas não são todos Não são todos Que tem frentista Tá Então é Basicamente é isso Galera Espero que todos Tenham gostado do vídeo É um vídeo simples Como já falei E não se esqueça De se inscrever No meu canal Clica lá no sininho Pra receber a notificação E também Me segue lá no Instagram Que é Arroba Vida na Gringa Que tem muita novidade Eu posto coisas No meu dia a dia E tal E galera E vem muita coisa Boa por aí Então fique ligado Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Galera